Eu Quero Tocar Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se mostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração Apenas um toque no seu coração